A Netflix lançou o seu mais novo filme de suspense que vem fazendo muito barulho. Muitas pessoas curtiram o filme por conta da sua crítica social, por conta do seu mistério, o seu suspense, mas outras dezenas, milhares de pessoas não curtiram o filme principalmente por conta do seu final abrupto. Por isso que no vídeo de hoje, que é um vídeo bem especial, vamos conversar sobre O Mundo Depois de Nós, um novo filme de suspense da Netflix que tem um elenco estreladíssimo, porém é um vídeo especial porque eu vou trazer para vocês a minha análise sem spoilers e também a minha análise com spoilers falando sobre o final explicado e também todos os enigmas que o filme apresentou para a gente sobre o que era aquele cervo, o que aconteceu no final do filme, por que colocaram tanto ali a série Friends. Então vamos conversar sobre diversas coisas sobre o filme agora. Fala cinéfilos, como vocês estão? Eu sou Matheus Felipe, você está no Loading Séries. Antes de qualquer coisa, eu peço para você se inscrever no canal, de deixar o seu like para ajudar o nosso trabalho. Segue a gente também lá nas redes sociais. Eu vou deixar o link na descrição para você seguir a gente no Instagram, no TikTok, no Twitter. Lá eu posto dicas de filmes e séries todos os dias. Pessoal, como é um vídeo especial, essa primeira parte vai ser a análise sem spoilers. Então se você não assistiu o filme, pode assistir essa análise aqui que eu vou trazer a minha nota, os pontos positivos e negativos que eu enxerguei no filme. Mas se você está no vídeo apenas para saber sobre o final explicado, sobre as teorias que o filme apresentou para a gente, vou pedir meu editor para deixar a minutagem correta aqui para você pular já para a parte com o final explicado. Então, bora lá para o vídeo. Na trama do filme, nós acompanharemos ali uma família de classe média, uma família branca, que acabou alugando uma luxuosa casa na praia para passar uns dias de férias ali, uns dias de folga. Porém, quando eles chegam no local, quando vão na praia, coisas estranhas já começam a acontecer ali naquela região, você não entende muito bem o que está acontecendo. E tudo fica bizarro quando chega a noite, porque duas pessoas batem na porta, que é o George e a Ruth. Eles falam que são os proprietários da casa e que eles precisam de se refugiar ali no local, porque algo estranho está acontecendo com o mundo. E pronto, temos o nosso filme. A partir desse momento, coisas bizarras começam a acontecer. E primeiro eu tenho que falar ali do mistério que me manteve preso desde o início do filme. Quando o George e a Ruth chegam ali na casa à noite, nós ficamos meio desconfiados, porque a gente não sabe se pode confiar nos personagens. A gente já estava sentindo que algo estranho estava acontecendo no mundo, mas a gente devia confiar neles. Será que eles realmente são as pessoas proprietárias da casa? Será que eles estão falando a verdade sobre o fim do mundo? Que algo de ruim estava acontecendo? E esse mistério sobre a desconfiança dura bastante tempo, porque a gente acaba se colocando no lugar. Será que você e do outro lado aceitaria as pessoas entrarem ali naquela casa sem ao menos mostrar a identidade? Será que você faria isso? O filme convida a gente sobre essa reflexão e já começa a criticar a gente como sociedade a partir desse pequeno ponto que é introduzido ali bem no início do filme. O interessante também da gente conversar é que a gente acompanha a história do filme apenas com as informações que são dadas para os personagens. A gente não tem informação externa, então a gente não sabe o que está acontecendo, e muito menos os personagens durante a narrativa. Então a gente não tem informações externas, a gente não sabe o que de fato está acontecendo, se o que está rolando está acontecendo somente naquela região que os personagens estão, então não sabemos nada externamente. Isso transforma, deixa bem mais intrigante, um suspense bem mais forte com essa adição ou não adição de informações para a gente. O elenco de peso aqui também se sai muito bem, temos ótimas interpretações nesse filme e também eu preciso destacar a direção, que ela não é preguiçosa. Temos vários jogos de câmera ali bem criativos que acabam criando uma atmosfera bem urgente dentro do filme. Mas na minha visão, o grande destaque em O Mundo Depois de Nós está nas suas críticas sociais, que são várias. Primeiro nós temos ali a crítica racial, porque temos ali a personagem Amanda, que é interpretada por Julia Roberts. Ela é uma personagem muito interessante, porque a gente consegue imaginar várias pessoas daquela forma como ela age. primeiramente ela fica com um certo receio, ou melhor, uma certa inveja, uma certa raiva de não aceitar a condição de vida de George, a condição de vida dele ter aquela luxuosa casa e ela não tem. Acredito que você conhece muitas pessoas que também têm esse tipo de pensamento. Ah, se eu não tenho essa coisa, por que essa pessoa tem? Tipo, é a sociedade que a gente vive hoje. E o filme pontua muito bem essa questão da personagem ter esse tipo de raiva em cima do George por conta da sua condição de vida, porque logo de cara já é mostrado que a Amanda não estava feliz com a sua vida, quando ela rapidamente aluga a casa ali para tentar sair, se desconectar da sua rotina, então leva para a sua família na luxuosa casa ali na praia. E quando eles chegam no local, com o jogo de câmera também é nos mostrado que parece que ela está no seu habitat natural. Ela se sente confortável, ela se sente em casa quando chega na casa luxuosa e isso é quebrado quando os verdadeiros proprietários da residência chegam e ela acaba não aceitando muito o fato e mostra também o seu lado meio racista, principalmente com a filha do George, a Ruth. Ela fala diversas vezes sobre o cabelo dela, se não pode molhar, e é bastante agressiva com ela também em diversos momentos. E a outra crítica muito forte, na verdade é o ponto principal do filme, que ele quer conversar com a gente, é sobre como nós estamos muito dependentes sobre a comunicação com a internet e que se isso cortar, a gente praticamente acaba se tornando primitivos. A gente acaba não sabendo o que fazer naquela situação. Isso é mostrado com o personagem do Ethan Hawke, que ele fala que ele sem o seu celular, sem o seu GPS, ele é inútil, ele não consegue fazer nada. E o filme pontua muito bem essa questão que a gente está muito dependente da internet, da comunicação, e sem isso daqui, a gente não consegue resolver problemas simples ou não consegue se relacionar com as pessoas. O filme quer mostrar como o mundo está vulnerável. Então, se o inimigo conseguir atacar esse ponto do governo, esse ponto do país, provavelmente o seu objetivo de destruturar o país vai ser concedido, vai ser bem feito, porque o país está muito vulnerável. Então, o filme pontua muito bem essa questão de como estamos dependentes na questão da internet e da comunicação. No geral, eu gostei bastante do filme, eu acho que ele poderia ser um pouco mais curto, eu acho que ele poderia ter tirado uns 20 minutos, mas no geral, eu gostei das atuações, eu gostei da direção bem criativa com o jogo de câmera, é um filme diferente do que nós estamos acostumados a assistir hoje em dia, eu gostei muito do mistério, dos enigmas, é um filme que não entrega de mão beijada para a gente o final, faz a gente refletir sobre diversos assuntos. Então, eu curti muito do filme, não sei se vocês gostaram, por isso que eu dou a nota para o Mundo Depois de Nós, uma nota 8 de 10, é um filme que me surpreendeu bastante, e agora chega a parte que muitas pessoas estavam esperando, que eu vou trazer para vocês a minha visão dos fatos ali, o final explicado, o que aconteceu, alguns enigmas que o filme apresentou, então, bora lá. Depois que eu postei os vídeos sobre o filme lá no meu Instagram, me segue lá, arroba o Loading Séries, eu fui ler os comentários dos meus seguidores, e a maioria que não gostou do filme, na verdade, unanimidade das pessoas que não gostaram do filme, foi por conta do seu final abrupto, que as pessoas não entenderam muito bem, e, gente, na real, eu não sei vocês aí do outro lado, mas eu achei que o filme brincou com a gente, tirou um pouco ali, fez uma piada em cima da gente, sobre essa questão da gente querer um final. Pensa comigo. Eu não sei se vocês concordam, mas a personagem Rose, aquela menininha que estava louca ali com a série Friends, ela só queria ver o final da série dela preferida, e conforme o filme foi avançando, eu, quando estava assistindo, fiquei pensando assim, pô, o mundo está acabando, a menina pode morrer a qualquer momento, e tudo que ela quer é saber o final da série, e durante o filme é mostrado para ela, na verdade, o filme termina com ela assistindo o último episódio de Friends, porém, o filme termina abruptamente, e nós, como espectadores, não temos o nosso final. Talvez é a mensagem que o filme quer passar para a gente, que o nosso mundo ao redor está acabando, com toda a destruição, com toda a guerra entre as pessoas, e a gente está preocupado com o final de um filme, então, talvez o filme tirou um pouco o nosso sarro ali, fez uma piada com a gente, sobre essa questão de a gente sempre querer ter uma resolução, uma conclusão, e não fazer a gente pensar que o filme talvez quer falar com a gente sobre algo a mais, talvez pode ter sido isso, que o filme quis conversar com a gente, porque faz um pouco de sentido você parar para pensar, não sei o que vocês acham. Mas vamos lá, por que Friends é tão importante dentro da narrativa? Vamos partir do princípio, isso na minha visão, pessoal, isso aqui, meu Deus, é um final explicado absoluto, é o que eu interpretei dos fatos do filme, a Rose é apresentada para a gente como a única personagem do filme, que tinha um certo objetivo naquela situação, era a única personagem que tinha uma coisa em mente para realizar, e ela até fala isso durante o filme, ela fala que se o mundo tiver algum tipo de esperança, ela precisa assistir o final do episódio, ela precisa saber o que de fato aconteceu com aqueles personagens, ela está numa família tão disfuncional, que ela se sente tão sozinha, que ela acabou se apegando muito nos personagens da série, e isso acaba acontecendo muito com a gente na vida real, muitas pessoas acabam se apegando tanto nos personagens da série, que acabou tratando aqueles personagens, mesmo que fictícios, como parte da família, e a Rose estava naquela situação, ela não se sentia ouvida pela sua família, mas ela sentia algum conforto, assistindo os personagens de Friends, por isso que o seu objetivo ali, mesmo que o mundo estivesse acabando, o seu objetivo era saber o que acontecia, no final da sua série, e qual que era a conclusão dos seus personagens, por isso que eu acho que tudo fica muito bem, porque a série Friends ali, representa a esperança para a Rose, e nessa questão, ela acaba assistindo o final do episódio ali no bunker, em segurança teoricamente, e todos os personagens estavam se dirigindo para o bunker, no final do filme, a Amanda com a Ruth estava indo lá para a casa, onde estava o bunker, e o George fala lá para o personagem Ethan Hawke, fala para o Archie, que eles precisam ir imediatamente para aquele bunker, se fosse verdade, o que o amigo dele, empreiteiro, que é interpretado por Kevin Bacon, estava falando se era verdade, então todos os personagens estavam indo em direção ao bunker, Então, na minha visão, eles não morreram, na minha visão, eles acabaram indo para o bunker, e acabaram ficando a salvos ali, porque a casa, querendo ou não, estava um pouco afastada da cidade, então até o causa chegar naquele local, talvez eles já estavam dentro do bunker, trancados em segurança. O filme deixa muito claro, o que aconteceu durante o filme, é que um inimigo, não falo qual inimigo, na verdade, o filme quis generalizar, é um inimigo dos Estados Unidos, acabou atacando o país, e acabou utilizando uma tática, que colocou muito medo em um cliente muito poderoso do George, e a tática consistia no seguinte, primeiro ia isolar as pessoas, cortando a comunicação, que era a comunicação, rede de telefone, internet, e isso acabava gerando um caos, um caos generalizado, com a falta de informação, e por fim, iniciaria a guerra civil, o que a gente acaba presenciando no final do filme, quando a Amanda e Ruth, acabam olhando para o país, para a cidade, acabam vendo o início da guerra civil, bombas explodindo, e isso era a tática, que eu lembro desse inimigo, acaba fazendo só uma coisa, eles acabam apenas cortando a comunicação, e o restante as pessoas fariam o estrago total. Agora vamos falar do servo, o servo tem vários significados, mas eu acho que o servo tem mais um significado bíblico, porque o filme é produzido por Michelle Barack Obama, o Barack Obama já foi falado, ele já externalizou isso, que ele é um homem cristão, então eu acho que o filme tem muito essa questão bíblica, e o servo pode representar a esperança, vou até deixar um print aqui de uma tela, de uma pesquisa que eu fiz, o servo representa a esperança, e uma cena do filme é colocado um servo bem na frente da casa, onde o bunker estava, e a Rose presenciou isso, ela até pede para o irmão olhar rapidamente o servo, só que o servo já tinha ido embora, e ele ainda acabou não vendo, mas foi esse momento que acaba fazendo com que a Rose fosse para aquela casa, e achasse o bunker no final do filme, então na minha visão, o servo representa a esperança. Muitas pessoas ficaram se questionando sobre os dentes caindo do arte, eu tive uma interpretação até muito lógica disso, foi falado para a gente através do personagem do Kevin Bacon, que o inimigo estava utilizando uma certa de arma, que usava ondas através do som, e isso podia ter um tipo de radiação, e o arte também foi picado por um inseto, o que eu imaginei, que eu interpretei, essas ondas acabou afetando o inseto, acabou fazendo alguma mutação, e com essa picada no arte, ele já estava recebendo umas ondas, já estava recebendo esse som, essa radiação, e com a picada do inseto isso potencializou. Para quem leu o livro, sabe que isso também acontece com uma outra personagem, que não é apresentado no filme, eles acabaram tirando essa personagem do filme, mas no livro também acontece com uma outra personagem, que é a gengiva dela, os dentes também estavam começando a amolecer, então eu acho que foi isso que aconteceu, uma coisa mais simples da gente pensar, mas eu acho que isso pode ter acontecido com o personagem do arte, que foi a questão do inseto, juntamente com a arma do som, que acaba levando uma radiação para o corpo humano. E para finalizar o vídeo, eu tive uma interpretação muito viajada, e eu convido vocês para tentar viajar comigo, para ver se faz algum sentido. Primeiro, é que a gente sabe, novamente, que o filme foi produzido por Baracka e Michelle Obama, e que o Barack Obama é um homem cristão. E o que eu associei à história do filme? Eu associei um pouco com a história do Noé. Por quê? Pensa só comigo. Temos ali apresentado alguns animais com alguns comportamentos um pouco estranhos, temos a questão do cervo, que pode representar a esperança, mas também temos aqueles flamingos na piscina, então são comportamentos estranhos dos animais, sabe? E o mundo acabando poderia ser, então, essa questão do Noé. E quem que seria a Arca? Seria o Bunker. E os animais, no geral, seriam os humanos para reconstruir a civilização. Foi juntado ali duas famílias com personalidades diferentes, que é o George, a Ruth, com a família ali da Amanda, interpretada por Julia Roberts. São famílias com disfuncionais ali, principalmente a questão ali da família da Amanda, famílias com seus próprios problemas, com personalidades diferentes, com pensamentos diferentes, mas no meio do caos ali, eles conseguiram se unir para um ajudar o outro para um bem maior, para tentar ajudar o ser humano mais próximo. No caso, o George acabou riscando a sua vida ali para tentar conseguir um medicamento para o Arch, e a Amanda também se arriscou para proteger a Ruth, que estava sentindo falta da sua mãe, ali no meio da floresta. Então, no meio das adversidades, as famílias acabaram se unindo, e talvez esse fosse o plano para reconstruir uma civilização que estava perdida, no caso a civilização americana, que é retratada no filme. Então, eu tive essa visão que o bunker poderia representar uma arca, a arca de Noé, e que os animais que precisavam ser protegidos para repopular o país, o mundo, fossem ali a família do George e a família da Amanda. Viajei, sei que viajei, mas foi uma interpretação que eu tive, não sei se faz um pouco de sentido, mas no geral, o filme é muito inteligente, ele traz várias analogias para a gente, ele não traz um final muito concreto, muito bem mastigado para a gente, mas no geral, eu gostei muito, gostei muito do roteiro, do jogo de câmeras, as interpretações são muito boas, e principalmente o mistério, ele me manteve preso do início ao fim, poderia ter sido um pouco menor, o filme poderia ter explicado um pouco as coisas, mas eu particularmente gosto muito desses filmes que fazem a gente refletir, não sei vocês, deixe nos comentários de 0 a 10 qual foi a sua nota, e também comenta aí o que vocês acharam no final do filme. Era isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo especial, eu nunca tinha feito esse vídeo no YouTube, esse tipo de vídeo com análise, mais o final explicado, final explicado na minha visão, uma obra não tem o final explicado, a minha interpretação não é a interpretação absoluta, cada um vai ter a sua interpretação, a sua análise, só quis expor para vocês as minhas ideias, espero que vocês tenham gostado, envia esse vídeo aqui para um amigo seu, se ele ficou com dúvida, do que o filme representava, para ele ver se as minhas ideias batem com as deles, deixa o seu like para você fortalecer o nosso trabalho, se inscreva no canal se você não for inscrito, aqui eu posto listas, dicas de filmes e séries, esse mês de dezembro vai ter vários vídeos com os melhores filmes, melhores séries de 2023, então se inscreva para você não perder nenhum vídeo, segue a gente lá nas redes sociais, é arroba ludin séries em todas elas, o link está na descrição para você conferir todas as nossas publicações, tem dicas de filmes e séries todos os dias, muito obrigado pela sua audiência, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo e fui pessoal!